Olá, meu povo! Tudo bem? Hoje eu estou aqui com essa cara lavada do jeito que vocês gostam ou não, né? Mas hoje eu estou aqui de cara lavada, pois o inverno está chegando e nós iremos falar de hidratação e esfoliação dos lábios. Vamos lá! Bom, vamos lá começar então. Não vou passar maquiagem, a gente só vai passar no final. Vocês terão que aguentar essa minha cara lavada, que está apenas com uma vitamina C, como quem me acompanha no Instagram já sabe. Estou cuidando da minha pelezinha, como sempre. Vamos lá começar. Gente, então deixa eu explicar pra vocês um pouco sobre os meus lábios. Então, nesse tempo mais seco, mais frio, meus lábios ressecam muito nessa região de baixo, onde eu tenho mais ressecamento. Na partezinha de cima, até que não tanto, mas embaixo resseca bem mesmo. A minha boca, gente, ela tem essa cor mais esbranquiçada mesmo, tá? A minha boca não é rosinha, ela não é aquelas boquinhas de novela, de filme. A minha boca é mais branquinha mesmo. O primeiro passo, vou usar esse esfoliante aqui, que ele é um esfoliante labial mesmo. Ele é da Colos, chama Suger Suger. E o meu é de sabor morango, gente. Ele é todo rosinha e tem gostinho de morango. Porque eu já comi, eu sei que não pode comer, mas não tem como resistir. Então, vou começar com ele. Se caso você não tiver nenhum esfoliante assim, compradinho, bonitinho, você pode estar fazendo o seu esfoliante. Você pode estar usando mel e açúcar, ou você pode estar usando mamão e açúcar. Você pode estar inventando. Eu já vi gente fazendo de tudo, abacate e açúcar, passando e esfoliando. Tá? Então, você pode estar usando o que você quiser. Isso aqui já é o suficiente, tá? Geralmente, eu faço assim. Eu junto e já vou esfoliando os dois ao mesmo tempo. E uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês desse produto aqui, como vocês podem ver, ele esfolia e ele tem uma espécie como se fosse de manteiga de cacau. Porque ele vai esfoliando e já vai fazendo a hidratação ao mesmo tempo. Esse que é o bacana dele. Agora, com o papel, vou remover o pouco que ficou, né? Do esfoliante. Já dá uma cara de uma boquinha mais saudável, uma boquinha mais cuidada, né? Agora, vamos falar de hidratação. Porque é o próximo passo pra gente manter a nossa boca saudável e super bonitinha. Então, aqui, ó, vocês podem ver que já dá uma boa melhorada. E como eu falei, esse produtinho da Colos, ele já vem com um pouquinho de manteiga de cacau. Então, ele já ajuda a hidratar. Ele vai esfoliar e hidratar ao mesmo tempo. O primeiro é esse aqui, que é da Maybelline, que é o Baby Lips. É bem famoso, todo mundo já conhece. Esse aqui teve uma época que ficou, uau, no auge. O meu é o de piche. É esse aqui de pêssego. Ó, pode perceber que ele já tá bem no finalzinho. Eu gosto bastante dele. Porém, eu sinto que, que para o dia a dia, assim, por exemplo, ai, eu esqueci um batom ou alguma coisa assim, ele é bacana de usar. Mas eu não acho que ele dê uma hidratação tão profunda. Então, se sua boca é igual a minha, que vive sempre saindo pelinha, é uma boca mais desidratada. Então, esse aqui não vai fazer tanta diferença pra você. Mas, acho legal, acho que, assim, os dias que eu esqueço, eu sempre vou deixando ele na bolsa, vou usando. E aí, ele vai ajudando a hidratar. Mas, não acho que ele seja um hidratante tão potente. É um dos hidratantes mais famosos, das gringas aí, de todo mundo. Eu percebi que no Brasil, agora, tem um similar do Carmex. Então, não sei se é de Max, de mais, alguma coisa assim. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. Ele é similar, você encontra nas farmácias. Não testei, não posso dizer se é bom, se é igual, não posso dizer. Mas, é bem similar, até a imagem, gente, é igualzinha, assim, sabe, amarelo e vermelho e tudo mais. Mas, eu super indico o Carmex. Esse meu aqui é de cereja. E, o que eu sinto com ele? Ele hidrata bastante os lábios. Ele é um hidratante bem potente. Porém, ele tem um toque de menta. Então, a hora que você passa, ele fica meio que ardidinho, assim. Não fica aquela coisa assim, ai, que delícia, sabe? Uma manteiguinha de cacau. Não, ele dá uma sensação um pouquinho diferente. Ele dá até a impressão que deixa, assim, os lábios um pouquinho maiores. Então, eu super indico. Quando meu irmão foi para os Estados Unidos, eu acho que ele pagou 9 dólares ou 10 dólares. Então, assim, não é tão caro. E vale a pena. Então, ele é um protetor solar. Olha só a diferença. Ele é um protetor solar labial com manteiga de cacau. Então, assim, o legal é que ele já ajuda. Então, se, por exemplo, você tem alguma manchinha, alguma coisa assim, ele já vai ajudar a proteger os lábios, que é uma das áreas mais sensíveis. Assim como os olhos, os lábios. E ele absorve muito, né? Então, ele é um protetor solar com manteiga de cacau. E esses aqui já são mais batonzinhos mesmo. Então, como esse aqui, ele é super interessante. E esses dois aqui, vocês já veem resenha em tudo que é lugar. Eu vou passar ele para que vocês possam conhecer, tá? Então, ele é assim. Hum, bem uma manteiguinha de cacau mesmo. E aí você passa, e aí você passa, ele fica como se... Toda vez que eu passo ele, eu lembro do meu marido. Que meu marido fala que ele parece, que parece que a gente comeu frango cheio de óleo e fica com aquela boca toda oleosa. Mas a hora que você passa, você já sente ele dando uma derretida. E aqui atrás, você vai apertando e ele vai subindo. Então, gente, esse aqui é um dos que eu vejo mais diferença nos meus lábios. Quando, assim, está numa situação muito, muito crítica, aí eu passo aquela nívea em lata. Eu acho que ele deixa, assim, a boca com essa sensação. Mas, gente, esse é o que tem mais me surpreendido. Eu tenho certeza que nesse frio vai ser mais do que essencial. Porque ele não vai deixar queimar os lábios, né? Para quem tiver uma pele muito sensível, porque ele é um protetor solar, né? Com um efeito de batom. Isso é uma diferença muito grande do que um batom com filtro solar. Então, a diferença é que ele é um filtro solar com batom. Então, ele hidrata bastante, ó. Deixa a boca bem gostosinha, bem hidratada. E eu tenho usado para dormir. Todo dia à noite, passo ele, durmo. No outro dia, eu acordo, gente. Minha boca está uma delícia. Então, agora, vamos fazer o teste final, que é a aplicação daquele batãozinho super básico, né? Bem vermelho. Vamos fazer a aplicação para que vocês possam ver. Vou esperar entrar um pouquinho nos meus lábios. E aí, depois a gente faz. Bom, pessoal. Então, esse é o resultado final, ó. Já com um batonzão daqueles bem potentes. Vocês viram aí de pertinho? Como o lábio fica hidratado, por mais que seja um batom mate, fica com um acabamento aveludado, um acabamento bem bonito. Então, é um cuidado que vale a pena vocês fazerem nesse inverno, tá? Então, super indico para vocês. São diquinhas básicas que vocês não vão gastar muito, que é um esfoliante labial, como eu falei. Se não quiser comprar um que já seja pronto, que eu acho que vale a pena, o custo. Porque, gente, o tamanho disso aqui, vocês viram o tantinho que a gente usou. O meu está assim, ó, cavado, porque eu tirei um tanto e coloquei na minha maleta de maquiagem, que eu levo para as minhas clientes para eu passar na boca delas também, se tiver com muita pelinha. E as três diquinhas de hidratante labial, que no momento, o que eu mais indico é esse aqui, da Labey, que custa, gente, R$2. Então, todo lugar que você vai, R$2, né, gente? Não é muita coisa. Vale a pena o investimento para ter um acabamento perfeito, um acabamento bonito. se você gosta de batons escuros, se você gosta de batom mate. Porque nesse inverno, por exemplo, a gente vai acabar usando muito, muito batom mate. Muito batom, assim. Mas, tcharam, para chamar mais atenção, não é mesmo? Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha, favorite o nosso vídeo. Um super beijo, até a próxima e tchau!